Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou o professor Felipe do Box H2O Academia Hoje trago a informação para vocês referente a exercício funcional versus localizado, bora comigo conferir? Exercícios funcionais são os movimentos naturais do ser humano, como correr, puxar, agachar, pular, empurrar Principais objetivos, melhoria da postura, melhora da força e coordenação motora, melhora a flexibilidade lateralidade corporal e a estabilidade articular Exercício localizado são aqueles completos, pois trabalham e definem todos os músculos do corpo Podendo levar a uma redução significativa da gordura localizada e redução de medidas Benefícios, fortalece os músculos, diminuindo o risco de lesão, ajuda a reduzir o estresse, melhora a postura, tonifica os músculos e fortalece o sistema imunológico Espero que tenham gostado dessa informação galera, fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like e seu joinha Até mais, tchau tchau